O corpo de empresário foi encontrado logo nas primeiras horas do dia na marginal da rodovia Washington Luiz. Para a polícia, ao que tudo indica, se trata de uma execução. O carro do empresário, modelo esportivo e importado, estava parado nesta marginal da rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Dentro dele foram encontrados vários documentos, peças de roupas, camisinhas e leite condensado. Era madrugada quando alguém passou por esse local e viu o carro ligado e o motorista já sem vida, todo ensanguentado. A polícia foi então acionada e ainda pela manhã, algumas diligências já começaram a ser cumpridas. Nós conversamos ali e concluímos que em decorrência das apreensões que constam documentos variados, esses documentos possam levar a uma linha de investigação. Sérgio Teixeira tinha 60 anos de idade e morava na cidade de Catanduva. Ele tinha várias passagens pela polícia. Em novembro de 2015, tinha deixado o sistema prisional depois de cumprir pena por homicídio. Segundo a polícia, todos os indícios levam a crer que trata-se de uma execução. O empresário levou três tiros na cabeça. O vidro do carro estava aberto e o autor dos disparos teria atirado a curta distância, com uma arma de baixo calibre. Nós cremos aí numa execução. Não sabemos ainda se houve um contato anterior. Tudo leva a crer que houve uma combinação prévia e chegando nesse contato houve uma execução. Policiais e investigadores da DIG também estiveram no local e devem tomar a frente nas investigações. A perícia já fez as análises em relação ao veículo e cena do crime, onde um outro detalhe ainda chamou a atenção. O carro estava sem a placa dianteira de identificação. Tchau.